Agora fala a verdade pra mim, será que dá pra gravar vídeo sobre tecnologia na rua assim, tipo vlogzão mesmo? Verdade seja dita que o cenário lá em casa tá precisando de um tapa assim, preciso dar uma melhorada nele. Então enquanto isso, nesse vídeo de hoje eu vou deixar vocês com o cenário de Toronto. Música E esse vídeo de hoje é um vídeo de festa, porque acabou de completar um ano, aniversário, que eu tô usando esse cara aqui, que é um MacBook Pro de 16 polegadas, com Intel i7, 500 GB de armazenamento em SSD, 16 GB de RAM, enfim, vou deixar todas as especificações aqui do ladinho. Então eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês qual foi a minha experiência usando esse cara aqui durante esse ano. E se eu me arrependo ou não, não ter esperado pra comprar um MacBook Pro com um chip M1. Música Eu uso esse cara aqui, esse MacBook Pro, pra edição de vídeos, essa é a principal função dele. E como algum de vocês já sabem, eu fiz até um tutorial, um mini curso até, do programa de edição de vídeo Premiere Pro. Então se você tá interessado, você pode clicar no link aqui em cima e eu também vou deixar na descrição do vídeo o link pro vídeo com 10 super dicas de Premiere Pro, que são super úteis. Esse MacBook Pro de 16 polegadas substituiu o MacBook Pro de 15 polegadas, que era menor e um pouquinho mais leve também. E tinha aquele problema de esquentar muito. Então esse MacBook Pro de 16 polegadas é capaz de dissipar até 35% mais calor do que o seu antecessor. Fora que o MacBook Pro de 15 polegadas tinha aquele problema perrado de teclado, a tecla era um horror. Então se você tá assistindo esse vídeo pensando em comprar um MacBook Pro um pouco mais antigo, mesmo porque o preço desse MacBook é bem caro, bem salgado. Eu pensaria duas vezes antes de comprar o MacBook Pro de 15 polegadas, por causa desses dois problemas. Esquenta demais e isso é um problema da Intel. Pelo que eu pesquisei, é um problema da Intel, não é nenhum problema da Apple, são chips de Intel que esquentam muito mesmo. E também o problema do teclado. Esse MacBook Pro vem com um teclado novo, ou Magic Keyboard, vem com um Touch Bar, que é essa barra sensível ao toque, e também com um Touch ID. E no geral, na minha opinião, é melhor que o MacBook Pro antecessor de 15 polegadas em todos os aspectos. O Pro 16 vem com quatro portas USB-C, e você pode conectar o carregador em qualquer uma delas. Vem também com entrada de fone de ouvido, um trackpad enorme, eu acho que é o maior que eu já vi em qualquer laptop. E essa tela enorme de 16 polegadas, que é muito top de olhar, com resolução de 37.2 x 19.20, com 500 nits de brilho. O Touch Bar é de fato bem útil às vezes, mas eu confesso que eu tenho que me forçar a usar ele, porque de vez em quando eu esqueço. Então, como ele pode ser muito útil, eu meio que me forço a lembrar que ele tá lá toda hora. Uma das coisas que me impressionou muito nesse último ano usando o MacBook Pro 16, foram os alto-falantes. Sério, teve uma vez que eu esqueci os fones de ouvido em casa, e eu tava trabalhando editando um vídeo de música, um videoclipe de música. E eu consegui editar mais da metade do vídeo somente usando os alto-falantes integrados, que na verdade são seis alto-falantes, mais dois subwoofers. Em termos de bateria, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário. É uma bateria de polêmico de lítio, de 100 watts a hora, que vai durar mais ou menos umas 11 horas de uso normal, segundo a Apple. E esse uso normal envolve assistir vídeos, responder e-mails, editar documentos, esse tipo de coisa. Como eu falei pra vocês, o meu uso principal desse cara aqui é edição de vídeo. Então não chega a durar 11 horas, na verdade dura bem menos, mas ainda dura bastante tempo. E pelo que eu pesquisei, é tipo a maior bateria permitida por várias companhias aéreas a voar com você na cabine. Então se a bateria fosse um pouquinho maior, você ia ter que despachar o notebook. Performance é com certeza um dos pilares desse MacBook Pro 16. Eu sinceramente nunca usei um computador tão potente, pelo menos não em termos de multitarefas. Olha só, eu edito vídeo em 4K, múltiplas faixas de vídeo 4K na verdade, com correção de cor, gráficos, texto. Enquanto eu tenho o After Effects aberto fazendo animação, ouvindo música de vez em quando e também com várias abas do navegador aberto. É realmente impressionante o com esse MacBook Pro é potente. E olha que eu tenho um modelo de entrada com processador i7 e não com processador i9. Enfim, depois de um ano de uso e alguns vários arranhões, esse notebook ainda roda como novo. A bateria ainda segura bastante carga, o display não está queimado, não tem nenhum dead pixel de forma alguma. E no final das contas o preço dele foi sim alto, mas pelo menos eu não me preocupo mais com performance. Talvez um dia se eu trocar de câmera, ver uma câmera que gere aí um arquivo de vídeo maior, ou eu começo a digitar vídeo todos os dias, eu vou precisar de uma máquina mais potente, mas por enquanto a performance dessa aqui dá e sobra. Mas e aí, eu me arrependo ou não me arrependo de não ter esperado para comprar um MacBook Pro com chip M1? Sinceramente não. Até agora a Apple ainda não lançou o MacBook Pro 16 polegadas com chip M1, então os únicos computadores, os únicos notebooks que tem esse chip M1 são o MacBook Pro de 13 polegadas e o MacBook Air. Por enquanto eu ainda prefiro esse devido a tela ser maior, e quando você está editando vídeo, qualquer polegada a mais conta muito. E também esse modelo de 16 polegadas tem as bordas mais fininhas, que dão um visual muito mais bonito para o computador também. Outra coisa é que esse modelo de 16 polegadas tem 4 portas Thunderbolt, que por falar nisso, suportam até 2 monitores 6K, ou 4 monitores com 4K de resolução, enquanto o MacBook Pro M1 de 13 polegadas tem apenas 2 portas Thunderbolts e suporta só um monitor com resolução até 6K. E eu quero terminar esse vídeo reforçando que a performance desse MacBook Pro de 16 polegadas é simplesmente matadora. Esse cara aqui é um monstro e é feito, na minha opinião, para pessoas que vão realmente usar essa potência dele. Com vários programas pesados rodando ao mesmo tempo, multitarefas mesmo, como design gráfico, animação, desenvolvimento de aplicativos, edição de vídeo, esses tipos de tarefas assim. Então provavelmente você vai saber se você precisa desse MacBook Pro de 16 polegadas, baseado nas tarefas que você faz. Vamos dizer que se o computador que você tem hoje em dia atualmente não suporta as suas tarefas, a performance dele não condiz com as tarefas que você faz, provavelmente um computador como esse MacBook Pro de 16 vai suprir suas necessidades de performance. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Caso você tenha aprendido alguma coisa de novo ou tenha gostado do vídeo em geral, considera se inscrever no canal, o que me ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos semanalmente para vocês. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você acha importante, me deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou adorar ler. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até a próxima. Tchau. Tchau.